Ah, ah, ah Vai malandro Vai malandro Se prepara, eu vou dançar Presta atenção Ah, ah Se rebola gostoso e que na verdade Eu te pego de jeito Taca, taca, taca Não vou mais parar Tentar Vai malandro Show me something Tá bom Trouxe Oi meninas, tudo bom? Oi meninas Tudo bom? Então hoje a gente tá aqui pra fazer uma playlist de Funk Salto pra DJ Salto pra DJ Eu já falei Vou falar mais uma vez Vou falar mais Fala que vai pra casa das amigas Pede pra mãe e pro pai Vou trotar roupa por baixo Parece uma linha fininha A minha A minha A minha Hoje um negócio vai ficar bom A minha A minha A minha Melhores hits de 2017 Pede Não Amar Amei Gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não Não dá Uma briga em cima da outra Não dá mais Suas amigas pra lá Cuidado pra lá Não te dá perdida Vim aqui me dar Tu Na 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 Tu pediu Agora toma não adianta tu voltar Ela balança e o uri chama de malandra Ela vai se apaixonar E me equivocar Equivocar É melhor Sou cachaça, tequila e esse som É várias perdi Eu vou ter que tá lá Tem que tá lá Andar ao padrão e se fuder Direto pro RH Pro RH Pauza, o que é RH? Reclamação Reclamação? Beleza Ai, que eu não botei minha argola de tanqueira Não sei Mas só que a profissão das minas é... Vamos lá Que tudo foi esse que tá um arraso? Que tudo foi esse, viado? Que tudo foi esse que tá um arraso? Que tudo foi esse, viado? Que tudo foi esse que tá um arraso? Tampa Na cara da inimiga Última Última Te liga, mulher Eu vou te pegar Então meninas, esse foi o vídeo de hoje Por favor se inscreva no canal Dá um like que ajuda a divulgar E ativa o sininho da notificação Se você ainda não ativou É nóis Baixa tudo só aí no Spotify Não tô ganhando, né? Acho que não